Você vai fazer uma coisa, você vai botar para fazer um show. Segura, menino. Vamos aí. Vamos embora já? Não, puxa riscana. Tem que fechar, tem que dançar. Outra noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa em mim, me deixa em paz A sombra de um amor que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que aconteceu Não pode imaginar os sonhos que me deu Enquanto em segurança me deixou adeus Amei você Sem truque, sem maldade fiz o meu papel Eu quis me oferecer E ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa É amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia lá As mentiras das palavras noces E calor do teu olhar tão pio Na beleza do teu corifor E o coração da mão é o ativo É amor a quem não merece É amor a quem não merece É amor a quem não merece Amei você Sem truque, sem maldade fiz o meu papel Eu quis oferecer o que ninguém me deu Você não acredita A vida continua E no brilho de uma pedra falsa É amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia lá Era de judeia As mentiras das palavras noces E calor do teu olhar tão pio Nas belezas do teu corpo Esponde o coração Embarido Salve de palmas para o Brasil